A imagem de uma câmera de segurança mostra a ação rápida do criminoso. Ele rouba a tampa traseira de uma picape em menos de 10 segundos. Em seguida, vai embora nesse carro, uma Paraty Prata. O dono da picape é o Rafael, que agora amarga o prejuízo. É em torno de R$ 1.700, R$ 1.500, R$ 1.700, né? Puxado. Puxado, pra quem não esperava ter esse gasto, né? Essa aqui é a Rua 71, no Jardim Goiás. Aqui nesse lote, que tá vazio, muita gente deixa os carros estacionados. Isso nunca foi um problema. E com o Rafael, não é diferente. Ele chega, para o carro dele aqui e vai pro escritório, que fica aqui nessa rua também. No dia do crime, ele parou a picape dele no lugar desse carro preto, aqui pertinho. As imagens que você acabou de assistir foram registradas por uma câmera de segurança que fica naquele prédio. Inclusive, no dia, tinha algumas pessoas ali na porta, aguardando, pra fazer um serviço. O criminoso parou o carro dele exatamente onde o nosso carro de reportagem tá, a essa distância do carro do Rafael. Em questão de segundos, depois de disfarçar, falando ali no celular, ele veio aqui, arrancou a tampa traseira do carro do Rafael, abriu a porta de trás do carro dele, colocou a tampa ali e foi embora. Rafael conta que no dia só percebeu o que tinha acontecido quando chegou em casa. Até imaginei, assim, pode ser que tenha caído, mas se tivesse caído, eu teria escutado, né? Então, o mais provável foi que alguém tinha me roubado, né, no caso. Daí, eu entrei em contato com o pessoal daqui de frente, do condomínio, dos condomínios, pra ver se por acaso teria pegado alguma filmagem, né, da área que mostra a parte da rua, né? E pegou. Ele já procurou a polícia e aproveitou pra compartilhar as imagens num grupo de amigos no WhatsApp. Foi aí que ele descobriu que um conhecido também foi vítima do criminoso. Essa outra imagem foi registrada no setor Jaó. O homem chega na mesma Paraty Prata. A ação é sempre igual. Ele disfarça e, em pouquíssimo tempo, rouba a tampa traseira de outra picape e a coloca no banco traseiro do carro. A placa do carro do criminoso está registrada nessa foto. É JJX 5342. Com a divulgação das imagens, Rafael espera que ele seja encontrado, porque a tampa traseira do carro ele não tem esperança de encontrar. Se a pessoa subtrai um objeto do outro é porque tem algum mercado ali que vai adquirir. O cara não vai comprar, pegar uma tampa, sei lá, ainda mais duas pra colocar no carro dele por acaso. Então ele vai vender isso aí. E aí E aí